Uhuuu! Chegamos! Melhor programa de humor. É? É nóis. Só um minutinho. É nóis. Estamos aqui. Eu sou a Linda, mãe de Edgama. Eu sou Eliane, mãe de Estevona Boss. Ela esqueceu até o nome do filho. Ela está com problema. Essa senhora está com problema. O problema aqui é que um fala uma coisa, outro fala outra e a gente se perde. Menina, olha tanta coisa aqui. É tanta luz no olho da gente. A gente vai experimentar uns negócios aqui. É. Mas é tudo em chinês. É japonês. Ele falou que é japonês. Olha direito. É japonês. Experimentando coisa nova. Experimentando coisa nova. Experimentando coisa nova. Coisa nova. Vamos experimentar. Essa letra. Lê em japonês aí, mãe. Lê aí. Romabá. Romabá. Cala boca. Deixa o meu romabá. Mas não tem acento no ar aqui. Mas cala a boca, moleque. Vamos abrir. Como é que abre essa porreta aqui? Abre. Aqui, ó. Olha que bonito. Deve ser um queijo. Parece um tomate. Mas parece um tomate sem semente. Aqui está escrito o quê? Romabá. Ó. É. É isso mesmo. É tomate. Nossa. É molhado. Parece ração de cachorro. Toma aí. Pega. Pegou coisa pior. Romabá pega isso aí. Fala. Não gostei. Mas a piada... Valeu. Foi. Adoro já. Isso é merda pura. Merda pura. Merda pura. Isso é merda. Merda pura. Merda pura. Vamos jogar. Você não comeu. Você não comeu. Comi um bicho. Ardei na boca. Não pegou de nada. Sei não. Arde pra cacete. Porra. Isso aqui não é queijo. É o quê? É nada. Isso daqui. É um negócio duro. Não. Parece como é que... Gengibre. Gengibre. É. Eu quero um pano. Ah tá aqui ó. Eita Jesus. Porque ainda é melado. Parece aquelas coisas de... Quanto sempre dá pro cachorro? Não. É pra poder provar. Tem que tirar uma coisa. Esse. Pega um desse agora. Ah. Vamos ler né. Vira pra lá. Vira pra lá que o outro tá mandando a cinco dedos. Para de falar. Tia linda. Tia linda. Viu. 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 Viu né. Viu. Viu. Alguma coisa de azeite. De azeitão. É. Oliveira. Mas aqui em cima tá escrito. Farmers. Grância. Olha. Seres foods. Seres foods. Seres foods. Seres foods. É seriguela na minha terra. Isso aí. Vocês vão comer. Vão se foder. Vai pegar um. Agora eu peguei. Você vai pegar. Agora a aparência dele. Parece aquela amanditas. 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 Mas é uma. Parece uma fruta. O dedo sujo. O dedo sujo da outra. Não. Não tia. O dedo. Você tá segurando. Não dá. Vai os dentes. Vai quebrar os dentes. Vai quebrar. Vai. Chupa. Chupa então. Hummm. É o biquinho do peito. É. Esse até que é gostosinho. É. Porque é o biquinho do peito. Ó. Hummm. Que gostinho. Olha. 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 Que vai ter diferente. Vai ter diferente. Faz isso. Faz. Olha profissional. Olha. Olha. Baneira. 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 Pronto. Caiu. Caiu. Gostou desse? Qual que vai? Esse é docinho. Esse aqui parece um bolo de rolo. Um bolo de rolo. Meu nome. Isso é o que? É mesmo. Um bolo de rolo. Vem dessa coisa linda. Mas tá que fazia tanto. Só tem o food também. Sim. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. E aqui é. Se fudeu de novo. Tá caro. Comida. Aonde? Tá caro comida. Na boca vomitaram. É. Vamos lá. Vamos lá. Bolinho de rolo. Ó. E é bonitinho né? Pequenininho tá. Abre o teu. Você só quer um. Ó. Só eu que como. Boto raso. Boto raso. Boto raso. Boto raso. Foi o que? Boto raso. Não. Não foi a Rotom. Mas tu não vai não? Ela tá. Ela fica esperando eu. Ela é engraçadinha. É a merda. Fecha a merda. Cheira. Puta que pariu. Que sardinha daquela feita. Que sardinha daquela feita. Aquela de lata. Não. De lata não. Aquelas que ficam penduradas. Que o chinês bota penduradas. Pra secar. Vizinho. Nossa. Não sei se eu tenho coragem de botar isso. Vai. Vai. Um, dois, três e já. Eita. Ela tá vomitando. 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 Misericárdia. Toma. Não sobe os peitos agora não. Ai. Vou subir meus peitos. Ai. Me dá dor de cabeça. Coisa ruim do cão. Esse era a bala de peixe. Puta que pariu. Obrigada hein. Ótima. Vocês tão recepcionando a gente muito bem. Muito obrigada. Quando o Pininquito for lá almoçar. Ele vai ter pardo. Vamos nessa amarelinha. Pra ver se é docinho. Parece um. Amarelinha bonitinho. Parece uma bunda aqui. Que é isso? É uma bunda. Durian candy. É durinho. É dura. É durinho. Mas que é uma fruta. Parece uma fruta. Parece uma fruta. Parece uma fruta. Parece uma fruta. Não. Prova de Jesus. Quer jaca? Jaca não é assim não gente. Não. Esse aqui parece jaca. Esse aqui é o garoço da jaca. Não. É o gominho da jaca. Não. Vamos lá. Vamos comer. Durian candy. Mostra pra lá que o periquito tá mandando. Eu já mandei. É. Periquito manda. Periquito manda na periquita. Demiga. Puta que pariu. Tem gosto de gás essa porra. Tem gosto de gás. Tem gosto de gás. Eu vou morrer. Tem gosto de gás. Puta que pariu. Gente como é que um ser humano pode comer um negócio desse? Quem é que vende essas bostas? Puta que pariu. Eu sei. É um gosto. É um gosto de gás. Tem gosto de gás. Tem gosto de gás. É bala de carne defumada. É gás. É gás. Então deve ser carne de rabo. Amarelinha. Deve ser carne de dar a bunda na mãe dele. Olha. No pior. No pior. Toma coca. Toma um refrigerante desses aí. Eu vou desse daqui. Deve ser outra merda. Deve ser outra bosta. É esse aqui. Olha que bonitinho. É de vegetal. Vegetta. É o vegetal. É o vegetal. É o vegetal. É o vegetal. Vegetal. É o vegetal do... Do outro? É... Dragon Ball. É Dragon Ball. É Dragon Ball. É Dragon Ball. Raduque. Raduque. É isso aí. Que ator. Raduque. Raduque. É só assistir a desenho com os filhos também né? Abre o peito. Abre o peito. Pega teu copo. Ah não. Abre um só. Porque senão a gente vai se pagar. A gente também não pode não. Pega teu copo. Olha. É uma água. É uma sodinha limonada. Não. Bota muito não. É uma sodinha. Um brinde. Um brinde. Ao sucesso das outras. Que é de você retagarete. Sim. E as nossas boas qualidades também. Que porra. Puta que pariu. Nossa. Que porra. Que porra. Filho das pu... É o que? É o que? É o que? É o que? Uma merda aí. Com um gol de gás. Que vai tudo junto. Pior que entrou pelo nariz. É. Horrível. Eu achei que parecia uma champanhe. Mas não é não. Tem cheiro de que? Tem cheiro de limão. Tem cheiro de limão. Tem cheiro de limão. Não dá sentido. Limão japonês. Podre. 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 Eu vou dar mais uma... Eu nem sei o que é. Tem que ler na mão. Ah, eu sei qual é. Puta que pariu. É pra direita. É tomando no cu. É pra esquerda. Ninguém sabe onde vai. É pra direita. É pra esquerda. É pra direita. É pra esquerda. A mão pra cima. É sorvete. Lebrou sorvete? Alguma coisa? Levou tomando no cu. Tomando no cu. Qual é o nome desse? O nome desse é... Dou. 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 Isso aí. Esse desenho é o que? Você. Ela falou Dragon Ball. Você quer acertar. Eu não sei esse desenho. Não é só Dragon Ball não. Esse daí parece um vampiro, né? É. Eu sei lá. Mocegão. É. Me ajuda. De que desenho? Dou. 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 As qualidades delas. Tem cheiro de coco. Eu achei cheiro de baunilha. É ruim igual o cão. Onde é que vocês acharam essas porra, pelo amor de Deus? Quem é que compra isso, hein? Foi esses filhos da mãe. Zé, faz isso não, Zé. Experimenta isso aí, Zé. Bebe tudo, Zé. Sabe quem gosta de experimentar? O Foca. Foca, foca, venha. Foca, venha, Foca! Venha, Foca! Tá bom? Ou é o bebê com o Foca? Não, não é o bebê com ele, não. É o bebê com a gente também. Esse é o sorvete. Esse é o sorvete. O que tu deu pra ele? Ele vai dizer que tá gostoso. Não, é bom. Gostou? A gente já passou por desafios emocionantes. Gostou? Então é porque você não tomou tudo. Tem gosto de ver, Zé. Olha, teve que virar. Olha a cara dele. Foca na cara dele. Coloca um pedidinho desse aí agora também. É porque a gente é de uma época que comia coisas boas. É. Você está acostumado com essas porcarias. Então podia... Vai, Zé. Senta aqui. Vem cá, Zé. Agora você vai ficar com a gente, Zé. Manda um Zé. Manda um Zé. Esse aqui é carne de rim. Carne de rim. É carne de porco isso aí. Chacoal. Fire. Drink. Pork. Eslice. Mas aqui a carne do porco é o rim. O rim do porco. Você já conseguiu traduzir? Tá escrita. Ó aqui ó. Não tá escrito rim. Tá. Eu tô enganada. Não. É um R. Um R. Um I. Um W. Um R. Um I. Um W. É um R. É um R. Dá pro Zé primeiro. Fica num beijo, Zé. Mas ninguém vai lá pro nome. Não vai prospeitar. Olha, vai aparecendo Jesus. Olha a cara do Zé, amor. Zé, amor. O Zé gostou. Ih, amor. Olha, ele quando pegou a boca da tua boca. Pega um refrigerante azul aqui. Pega o azul. Mas não é tão ruim, não. É ruim. É ruim, sim. Agora tem um pimentão. É ruim, sim. É ruim, sim. É ruim, sim. Zé! Volta! Volta, Zé. Agora foi essa aqui, né? É essa aqui? Vamos lá. Uma balinha de... Não tem nome. Mas ela parece aquelas balinhas de arna doce. É. Essa aqui. Essa aqui. Olha que chique. Eu vou levar pra casa e botar alho. É. É muito bom, hein? Menina, não tem uma coisa que eu consigo ler. Nem eu. Não, só vejo os pauzinhos assim, ó. Só tem pau aqui. Só tem pau. Tem pau pra direita. Pau dourado. É de pau. É só pau. É de pau. É de pau. Você vai gostar. É de pau? Você vai gostar. Não, acho que o Nabote pau é melhor. Porque é uma carinha do Nabote aqui, ó. Bochechinha. Toma. Parece uma... Mas é de pau. É do Nabote pau. Ai, meu Deus. Meu Deus. É da morte de pau. No três, hein? Um... Não, pera. Tem cheiro de pau? Tem cheiro de pau? Ai, tem cheiro de pau. Sujo. Gente, aquele sujo mesmo. Cheio de semo que ele fez. Você jogou, hein? Meu Deus. Vai, na boca, no três. Vai. Vai, Serra. Um, dois, três. É duro, né, esse pau? É o que, mãe? Que você falou? Caldo quinoa purim. Caldo quinoa purim. É uma balinha de caldo quinoa purim. Caldo quinoa purim. Caldo quinoa purim. Caldo quinoa purim. Caralho. Tá vendo que a mulher sofre? Viu? Tá bom. É mulher só fica com pau na boca. É mulher só fica com pau na boca. Viu, Zé? Não aguenta ficar. Tá tudo misturado? Pois é, meu filho. Mistuma pau quando entra mistura tudo mesmo. Eu tô dizendo que essa senhora tem que ir pro geriatra. Passar o fogo. Tem que preparar sua bala no bombeiro. Ó o João Vicente entrando ali! Vocês falavam que essa aí é bala de pau. Se fosse uma bala de pau de João Vicente que tava cheirosa? De pau de homem de quê? Do João Vicente. A bala de pau do João Vicente. Se tava cheirosa. Ele é cheiroso e tudo, mas não tem cara de quem é... De bom da cama, né não? Tem não, tem não. Ele é cheiroso. Ele fica assim. Ele é todo formoso, assim, pata. Todo pata. Mas lá no negócio lá não tem cara não. Eu acho que ele fica assim ó. Só vem cá, vem cá. A gente já passou dessa fase. A gente já passou, a gente sabe. Que a gente pegar uma, a gente mata. Mata! 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 Jalpinho? Quem é o Jalpinho? Jalpinho. Jalpinho é quem? Jalpinho é o avô do Lucas. Melisiano. Não, matador. Oh, matador. Se fosse mesmo. Não, matador não. Matador, gente. Ele é o neném do tapete, rei, rei, rei. Para deputado federal, eiô, eiô. É o neném do tapete. É o neném do tapete. É o neném do tapete. É o neném do tapete, deputado federal. É o neném do tapete. Fazendo pelo povo no cenário nacional. É o neném do tapete. Chega, chega. Chega. Então, por quê? Ah! Olha aqui. Neném do tapete. Oh, Graciane, onde é que está o nosso pitbull? Volta aqui. Será que ele comeu? Será que tem ração? Será que a Graciane sentou num pitbull? Com aquela rapondagem. Meu neném. Pensando num rabo. Aquele rabo dela, ele mata um pitbull. Um pitbull entra pelo túnel com o campanino, sabe por onde vai parar. Ela tem um rabo muito grande. Tem. E duro. Porra! É por isso que ela disse numa reportagem que o Belo não gosta de comer o traseiro dela. Lógico, é aquela pau. Que o negócio é duro e grande. O homem não chega ali. Não chega lá. O homem é muito lá, grande. O que você acha, Zé? O que você acha? Sem comentário. Já aprovaram tudo? Eu já. Dá o like, rapaziada. Dá o like. Ela não sabe falar nada. Eu vou falar. Fala. Olha, dê o like. Se inscreva no canal aí embaixo. Aperte o sininho para que todas as notificações. E não percam o próximo capítulo de nós. Linda Andrade e... Lilian? O que? Estevam. Escreva até a mão. Estão falando. Tchau, Lê! 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 De novo? Tava de experimentar tudo antes da gente? Aparentemente, sim. Até o Zé. O Zé também? Sim, elas também experimentaram o Zé. Tadinho. Antes da gente. E ele tá bem? Não sei, mas eu sou porque ele é gostoso. Minha mãe disse que ele tem gosto de pau suja. E... Ficou... Cortou. Ele quase morfou lá. Puta! Esse aqui tem cheiro de pau sujo mesmo. Ele já experimentou também de pau sujo. A gente tem, né, Paulo? A bebê tá suja. Ele já experimentou.